Não lembra o Trump? É quem? O Trump. Poderia ser. Não poderia, muito. É o filho do Trump com o Bulldog. A primeira vez que eu vi o Trump, eu cismei que ele era a capa do Planet. Aí depois que eu fui saber que não era, mas olha isso. Lembra muito. Lembra muito mesmo, eu não tinha pensado nisso não. Ah, acabou comigo, agora eu valia isso pra sempre e vai achar que é o Trump. É muito igual.